Fala, papai! Hoje não tem podcast pra falar de rodada de futebol. Hoje o assunto é outro, mas o DNA vencedor do Rei do Rio continua on. Ele que é o Rei do Rio, o Papa Títulos, o Papai Joel, o técnico mais vezes campeão dentro do Maracanã. E eu não me canso de repetir, tá aqui com a gente. Fala com a gente, papai! Já emocionado. Num dia tão difícil como o de hoje, difícil e bonito, eu ser obrigado a dar uma notícia breve, principalmente pra vocês que nos acompanham, vocês que têm sido fiéis com a gente esse tempo todo, no momento de alegria, no momento de tristeza, mas a fidelidade é fidelidade, e junto e junto, com a mesma energia, com a mesma garra, com a mesma esperança. Um campeonato que nós vamos... que não vai correr agora dentro das quatro linhas, mas é outro campeonato que surgiu pra nós, que nós vamos defender junto, nós vamos juntos até o final. Eu quero dizer que nós vamos parar de fazer o trabalho principal de podcast, de entrevista, essas coisas todas, por motivo que a Adri vai explicar agora mesmo a vocês, e vamos passar pra um outro lado. O outro lado que vocês mesmos me incentivaram, me pediram, e por isso eu estou muito emocionado nesse momento, que pra nós é uma coisa totalmente diferente nesses 70 anos de vida que nós tivemos, e nesse Dia dos Pais que é pra todo mundo. Acima de tudo agradecer, mas nós não vamos embora, não. Nós só vamos ficar 45 dias. Dentro de 45 dias nós estamos de volta, com toda essa fibra, com toda essa garra, com toda essa alegria, com essa brincadeira que nós tivemos, principalmente eu, a Adri e o Johnny, que somos os principais protagonistas desse canal, esse canal que surgiu do nada, esse canal que praticamente não queria nada, e vocês agora estão junto com a gente, com uma fidelidade muito grande. Acima de tudo, não vou me despedir, nem vou agradecer. Vou apenas dizer um até já pra vocês todos, de alegria no coração, por tudo aquilo que vocês fizeram pela gente até hoje. Eu quero dizer também que nós que estamos hoje, em função de vocês, vocês que nos acompanharam, vocês que tiveram a paciência de nos ouvir, de nos atender, de brincar com a gente, de ouvir aquelas coisas, que a gente falava de futebol, principalmente as palavras mais firmes, de não concordar, de debater, falar a verdade pra vocês, que essa é a nossa missão. Adri, agora é com você. Na verdade, eu quero falar duas coisas aqui muito importantes. O canal, ele vai continuar subindo episódios, alguns cortes, o canal, ele continua, tá? Vocês podem continuar acompanhando aqui, tá bom? Como sempre funciona, os teasers vão subir, episódios vão subir todo sábado, toda segunda, você que já está acostumado aqui no canal do papai, ele continua. O que a gente não vai poder fazer durante esse período de 45 dias, pelo motivo que já vamos falar, que vocês já devem saber aí, vocês que nos acompanham nas redes sociais, são essas gravações, que nós fazemos aqui com o Johnny, nosso produtor, que a gente faz semanalmente, falando das rodadas de futebol. Por quê? Porque não é permitido. O papai agora, como ele falou, ele está num outro campeonato, né? Ele sempre defendeu os jogadores dele à beira do campo e tal. Agora ele vai defender a população, ele vai defender outros ideais, ele vai pegar tudo isso que ele conquistou, nada mais, nada menos, que ele sempre fez na vida dele, porque tudo que ele fez na vida dele foi político. E talvez não tenha sido uma decisão muito fácil pra ele, porque quando a gente fala em política, as pessoas tendem a pensar logo de uma forma negativa, mas o papai teve um ato muito corajoso de se lançar nessa. Nós, mais uma vez, te admiramos muito, papai, porque as pessoas falam poxa, você já tem seu nome consolidado, Joel, por quê? Pra quê? Já tem muita gente escrevendo, alguns elogionando e muitos também questionando. Ah, Joel, vai aproveitar a sua vida. E você falou, eu tenho um nome, eu posso ajudar, eu posso aproveitar isso ainda em favor da população, eu vejo muita coisa errada, por que não? Então, parabéns pelo seu ato de coragem, que esses 45 dias que eu já tô sentindo saudável de estar aqui com você, conversando com você, tão mais porro conversar à vontade, mas que sejam 45 dias que você venha agregar bastante valor aí, que o resultado seja também muito favorável, seja de sucesso, que com certeza nós estamos com você, estamos juntos com você nessa, papai. É isso, papai. E olha, acompanhe a gente nas redes sociais, tá bom? Eu acho que vocês vão saber de tudo que tá acontecendo. Mais uma vez, o canal não para e daqui a 45 dias estamos aqui de volta com o papai ansiosos, não é isso, papai? Entrar no ar, porque vocês estão com a gente todos os dias, todas as horas, porque vocês são a minha razão de viver nesse momento. Em função, não é difícil, né? Porque você passa pra ser jogador, aí passa pra ser técnico, aí dá uma paradinha de técnico, apesar de muitos convites, mas a gente estava se segurando, semana passada nós tivemos um convite muito importante, futuramente vocês vão saber também, e a gente fica numa dúvida e até que surgiu essa situação. Situação essa que nos dá a oportunidade de eu poder ajudar mais um pouquinho nesse final de tempo, nesse final de vida, nessas coisas todas que nós vivemos. então, eu peço acima de tudo a compreensão de vocês, vocês continuarem nos ajudando, vocês continuarem trabalhando com a gente, pedimos sempre a vocês que nos assistam, nos vejam, nos acompanhem, e é só 45 dias. Dentro de 45 dias nós estamos voltando pra estar juntos de novo, e quem sabe, com essa dor que a gente está sentindo, a gente vai voltar a sorrir, e voltar acima de tudo, e estar com vocês todos, todos os dias. Eu agradeço mais uma vez, muito obrigado a todos, as pessoas já andam me ligando, já andam me comportando, hoje mesmo, muita gente me felicitando por esse dia do pai, por esse período que eu tenho com o papai aí. Será? Não sei se eu não falava mais não, a coisa já está apertando. Tá bom, papai, você que é o papai mais famoso do Brasil aqui, nós temos muito orgulho de você, eu sei que o Johnny vai me matar, a produção vai me matar, mas também não posso deixar de agradecer essa última semana aí alguns convites que a gente recebeu, e algumas pessoas me perguntaram, nossa, como vocês conseguem? Eu falei, não, não sei como a gente consegue, porque não é questão só de quantidade, é uma questão de qualidade também, né papai? A gente esteve aí no SBT, a gente esteve na Band, o papai fez um programa lindo no Faustão, e como falaram do canal do Joel, eu mesma me emocionei muito, recebi muitas mensagens, falei, gente, o Joel estava recebendo as homenagens, mas não esquece que você está lá na camisa, na barriga lá do papai, eu falei, é verdade, então foi muito bonito, o programa foi muito bonito, eu fico muito feliz, cada vez que cita esse canal aqui, a gente conta histórias do Joel aqui, eu fico muito feliz, nós também, o Johnny também. O dia de hoje está sendo tão diferente para mim, porque nós colocamos aquela subida do Dia dos Pais para todo mundo, e colocamos aquela pequena gravação que você, Johnny, você é demandada para todo mundo, você não imagina o que eu já recebi de agradecimento. Vou só citar alguns nomes que não dá para citar todo mundo, Romário, Cico, Tite, Júnior, e cantores, todo mundo mandando de agradecimento desse Dia dos Pais, e eu quero voltar a agradecer todo mundo que me mandou essas mensagens, outras pessoas que não dá tempo de citar, e amigos daqui do bairro, com essas coisas todas. Enfim, é muita gente, é muita gente mesmo andando. Eu não sabia que a gente estava no coração de todo mundo. Só para o pessoal saber aqui do que se trata, se trata da homenagem que a gente fez, que está na playlist Papai é Youtuber, que é uma homenagem do Dia dos Pais, super simples, pequena, rápida, só consagrando ele mesmo como o rei do Rio. Porque se for colocar tudo, vai ser três dias de homenagens, mas é isso que ele está se referindo ao vídeo que subiu ontem. Edu, enfim, é tanta gente, eu quero mandar um beijo a todos e agradecer a todos, tá? Bacana a todos os pais, bacana a todo mundo, e vamos lá, cara, vamos encarar essas, vamos juntos, e esse foi sempre o nosso lema, vamos juntos e vamos mais para esse jogo que está fora das quatro linhas, mas com certeza vai ser um grande jogo e um grande desafio. Vem com a gente. Vem com a gente, nos acompanha nas redes sociais, e papai, isso aqui. Obrigado. Obrigada, papai. Três, dois, um, e? Vem com a gente. Vem com a gente.